Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Começando, com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, pílulas de domingo, pílulas especiais. Oh, como são! Eu brinco com o pessoal, pessoal, pílulas de sábado e de domingo e o Evangelho no Lar, que a gente faz agora às 10h30 todos os dias, mas principalmente sábado e domingo, são especiais, porque você está aí, do outro lado, nos acompanhando. E é muito bom ter você aqui. Gente, hoje eu queria conversar com vocês com muito carinho sobre um assunto que eu acho que ajuda a gente a refletir bastante sobre o porquê de algumas confusões que a gente faz. Por que eu entendo os meus amigos ateus? Bem, o ateísmo é uma possibilidade na nossa relação com Deus, como o é a fé, a crença na presença de Deus ou qualquer uma outra e que merece todo o respeito. O ateu, ele diz que não crê que Deus exista e, consequentemente, ele vai pautando a sua vida segundo os seus valores morais. Por sua vez, aquele que é crente na presença de Deus, firma que Deus existe e, hipoteticamente, também deveria pautar a sua vida dentro dos seus valores morais. Na realidade, gente, onde que está a confusão aí no meu pouquíssimo entendimento? Sem entrar no mérito se Deus existe ou não, que eu acho que é desnecessário mencionar a minha crença, vocês já sabem, mas sempre respeitando qualquer forma diferente de manifestação, Eu entendo os meus irmãos ateus, por quê? Porque muitos deles exatamente mencionam a sua dificuldade em crer na existência de Deus, justo por causa da quantidade de pessoas que dizem que creem em Deus, mas agem de uma maneira horrorosa, né, gente? Como se não cresse. Veja, assassinos, corruptos, pessoas no decorrer da história humana que chegaram a matar em nome da religião, religiosos, cruzadas, guerras santas, as jihadis, a santa inquisição, né, de santo não tinha nada. Veja, olha quantas pessoas fizeram mal dizendo que estavam tentando fazer o bem. Quantas pessoas mataram e destruíram famílias em nome, abre aspas, de Deus. Aí eu questiono, cara pálida, em nome de Deus ou em nome dos seus egos? Em nome de Deus ou em nome da sua visão doentia do que seja Deus? É sempre importante lembrar que cada um de nós só pode dar o que tem, né? Não tem jeito de você pegar uma maçã num pé de goiaba, né? Goiabeira da goiaba, a macieira da maçã. Então, não adianta você pegar um nível de compreensão excelente de uma pessoa que é intolerante. Você exigir discernimento de quem está começando a andar no nível de entendimento da humanidade. E o fato é que muitos de nós projetam as nossas dificuldades internas de lidar com quem é diferente na nossa crença em relação a Deus. Gente, você é tão louco que literalmente, veja, as pessoas brigam por causa de crenças diferentes, né? Chegam a matar. Aí imagina, você começando a entender a vida, estudando, vendo as desigualdades. Você se pergunta, onde está Deus? Aí você vê um monte de gente religiosa que diz, eu tenho certeza que Deus existe, não é? Aí vai para a igreja, põe Bíblia debaixo do braço, põe Evangelho segundo o Espiritismo, os sutras de Buda, não importa. E, de repente, são as mesmas pessoas que, quando saem dos seus templos sagrados, cometem crimes, desrespeitam seus familiares, destroem a natureza, maltratam os animais, mas acabaram de falar em Deus. Então, muitas vezes, essa pessoa não consegue fazer a separação de que o religioso é uma coisa e que a religiosidade é outra. De que a presença de Deus está num ponto para nós, né? Assistindo, através das suas leis imutáveis, o nosso amadurecimento. E, curiosamente, permitindo que a gente colhe aquilo que a gente planta. E que não necessariamente o fato de termos esses problemas todos significa que ele não exista. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Meus amigos ateus, e olha, eu tenho vários, que nos ajudam muito, inclusive, em projetos sociais, nas pílulas e em tudo mais. Eu não entendo Deus, Ricardo. Porque, se ele existisse, por que não se mostra? Por que não se mostra tão claramente? Eu não vejo absolutamente sentido algum em tanta desigualdade, tanta violência, não é? No decorrer da história, tanta loucura, eu não sinto Deus, eu não vejo Deus, eu acredito nos meus olhos, eu acredito nos meus cinco sentidos. E é um direito de cada um. Mas, aí, como eu também tenho o meu direito, né, de ter as minhas crenças, eu compreendo Deus exatamente por causa disso. Exatamente pelo mesmo motivo que um ateu não acredita em Deus, eu acredito em Deus. Por causa de tantas desigualdades, tantas indiferenças, tantas loucuras, eu acredito em Deus. Por causa de tanta gente doente que se diz religiosa, mas age como se não fosse, eu acredito em Deus. Porque, literalmente, tem que ter um Deus, tem que ter uma ordem no meio desse caos aparentemente interminável, ajustando todos nós e colocando cada coisa no seu devido lugar. Porque vamos lembrar que a ordem normalmente é precedida pela desordem, que o equilíbrio e a harmonia é precedido pelo desequilíbrio. Se você ver um lago todo agitado, em algum momento, se você parar de jogar pedra, ele fica calmo. Não é assim? Então, essa humanidade toda louca que a gente vê, em algum momento, ela evolui. E é por causa disso que eu abraço o trabalho com o mundo espiritual. Porque eu vejo a clareza de propósito, a nitidez da sensatez, da lógica, da reencarnação, que nos mostra que, a despeito de tudo, cada coisa volta para o seu devido lugar. Que eu e você somos herdeiros de nós mesmos. Mas, independente disso, eu respeito os meus irmãos ateus. E eu vou lhe dizer uma coisa. Talvez eu, Ricardo, fosse ateu. Mas, pelo que eu me conheço, eu não deixaria de buscar o trabalho do bem. Porque eu acho que isso me faz bem. E, para mim, é necessário. E os excelentes ateus são seres humanos incríveis, que só não falam o nome de Deus. Às vezes, até brincam, né? Porque, na hora que o bicho pega, meu Deus, me ajuda. Porque tem um monte de religiosos que, se fossem verdadeiros, não fariam tantas coisas erradas quanto fazem. E, no final das contas, gente, que é o que eu acredito, tanto o religioso quanto o ateu querem ser felizes, querem acertar. Às vezes, a forma como a gente age, obviamente, projetando o que a gente dá conta de ser, de viver e de sentir, não é a maneira mais equilibrada para a harmonia do tudo. Mas, a gente está fazendo o que a gente dá conta. E, amanhã, talvez, o ateu se torne um religioso, o religioso se torne ateu. Porque, nesse processo de autodescoberta, a gente vai, o quê? Sofrendo metamorfoses, mimetizando a nossa capacidade de interagir com o mundo. Mas, o mais importante, gente, independente de crença, partido político, time de futebol, entende? Questão religiosa, racial, seja lá o que for, é o respeito. A vida, a ética, a moral, é o respeito ao outro, é o respeito a nós mesmos, é o respeito à natureza, aos animais, a todas as formas de vida. Se a gente for capaz de respeitar todas as formas de vida, não importa a sua crença, a cor da sua pele, a orientação sexual, não importa nada disso, a gente vai ser feliz juntos. Nós vamos ser amigos, a gente vai almoçar na mesma mesa, a gente vai caminhar no mesmo passeio, ainda que a gente vá, depois, no final do dia, se despedir do dia de maneira diferente. O religioso reza, o meditador medita e o ateu escova os dentes, contempla a natureza e dorme. Mas todos eles, se respeitarem-se uns aos outros, dormirão em paz e acordarão em paz. Que Deus te abençoe. Inclusive você, amigo, querido, ateu, que sabe que eu amo muito e sou grato pelo bem que faz. As nossas pílulas, nosso amado Evangelho, o nosso projeto do bem, né? Nesses 150 países aí que nos acompanham todo dia. Fiquem com Deus. Muita luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.